Primeiro gol e tal, você vai desejar para a mãe, para a namorada, para a Keila, felicidade, hein? Bom, primeiramente eu tenho que agradecer a Deus e a glorificar a Ele pela oportunidade que Ele vem me dando. E esse gol foi muito importante para mim, eu sempre venho buscando, treinando bem durante a semana, para estar preparado para a oportunidade. Hoje não foi diferente, ela apareceu e eu, graças a Deus, aproveitei. Legal, parabéns. Dois jogos, um gol, grande e média. Agora fala com você, Rodriguinho, sobre o jogo em si, o pouco que o Corinthians apresentou. Realmente é um jogo muito difícil, a gente sabe das dificuldades que é jogar aqui. Já seria difícil normalmente com o calor que estava muito grande. E o nosso jogo de quinta-feira, que foi pesadíssimo, a gente saberia que a gente não... íamos lutar para manter a intensidade, sabendo que seria difícil. Então adotamos uma estratégia primeiro de esperar. Eles aproveitaram só em contra-ataque em bola parada, depois conseguimos acertar ali, marcamos bem no segundo tempo, conseguimos fazer o nosso gol e levar um ponto importante daqui. Muito obrigado, Rodriguinho. Valeu, valeu, Mauro. Essa foi a análise do Rodriguinho aí. Pois é. São Beto, zero, linense, um.